Então galera, como ontem estava tendo vazamento do Forza Horizon 5 rodando o Xbox One S, parece que a Microsoft liberou para um canal aí, que o pessoal pediu para eu fazer um react aqui desse vídeo, rodando o Forza Horizon 5 no Xbox One, S, X, Série S, Série X e no PC, vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá, esse aqui é o logo do canal, já está no Xbox One, modo resolução, Xbox One X, resolução também. Série S, com resolução, tem alguns efeitos ali, modo qualidade, Série S, modo FPS, tem poucos elementos de poeira, eu percebi a poeira, Série X, qualidade, poeira, agora diminuiu a poeira também no modo FPS, mas ainda tem. No PC, na pegada do Série X, aqui a gente tem algumas resoluções, já dá para a gente ver ali que o Xbox One, se só tem o Xbox One ali, então ele vai incluir o One S. Ele está rodando ali a 1080p, 30 fps, eu vi que o pessoal estava achando que ia rodar a 900p, está vendo? Está com a resolução muito boa. E dá para a gente ver nessa pequena imagem aqui a diferença da árvore, como é que ela está, está bom ainda, está bem na pegada do Forza Horizon 4, para quem joga no Xbox One aí sabe. Os elementos lá no fundo, como árvores, dá para a gente ver que cada versão tem uma quantidade um pouco diferente, né? Então, só o Xbox One que sofreu um downgrade um pouco maior, mas mesmo assim, cara, você vai jogar em uma qualidade muito boa ainda e com FPS muito, muito bom. A gente viu umas gameplays ontem, vou ver se eu deixo o react depois aí e está rodando muito liso, cara. Está muito bom para Xbox One, está melhor do que eu esperava e muita gente vai se surpreender. No Xbox One X, está rodando, eu acho que aquele 2160 ali é 4K, né? É 4K, 4K 30. No Xbox Série S, Quad HD 30 fps no modo qualidade e no Série X, está no modo qualidade em 4K 30 fps. E está muito, muito bom, por sinal, movimentação, não tem poeira, né? Agora aqui que, mano, eu achei que, mano, o pessoal do One X aí, ó, pô, os caras tiraram onda, cara. Por que que não deixou 1080, 30 fps no Xbox One X, né? Xbox One, mesma coisa, ele não tem versão de qualidade e FPS, né? Eu acho que a base, pô, velho, o Xbox One X, ele merecia um 60 frames. Ele dá, a GPU dele é God, pô. Deixou em 4K, cara, não deixou um modo FPS para ele. O Série S mesmo, acho que o Anex, ele conseguiria, eu acho, rodar em 1080p, 60 frames. Não entendi por que que não deixou essa opção para o Anex, né? Mas, infelizmente, como você está vendo aí, esse canal aqui é grande, velho, de respeito. Vou deixar o link depois para você conferir na íntegra. O Série S, como a gente sabe, 60 fps e o Série X, 60 também. Dá para ver que o gráfico do Série... É, porque agora a gente está no modo desempenho, né? E o Anex, dá para ver que ele está bem melhor do que o Série S em termos de gráfico, porque ele está em 4K e ele deve... Ele está sempre no modo gráfico, né? O Série... O Anex, né? E o Série S, ele está no modo desempenho agora, juntamente com o Série X, que está com o mesmo gráfico. Está com um gráfico melhor um pouco do que o Anex no modo desempenho. E dá para ver que o Série X ainda tem muitos elementos, mesmo no modo FPS. Vamos ver aqui, modo qualidade, né? E o PCzão ali também... O PC está nos 60 frames ali, ó. 4K, 60. Aqui no modo qualidade, né? 30 frames no Série S e Série X. O PCzão está 60 frames ali. O PCzão é top, né, cara? É muito bom jogar no PC, cara. Eu gostei demais. Aqui a gente está no modo FPS, né? Inicialização do game. Ué, Série S até que iniciou mais rápido que o Série X, né? Interessante. Alguns milésimos de... Nossa, cara, o One... Meu Deus! Um minuto! Até assim, na hora que a gente começa a jogar, não dá nada. Mano, de 17 segundos para um minuto. Xbox One. Está bonito, velho. O Anex está bonito demais também. Série S. Na hora de jogar, a gente nem vê, né, cara? Muito bom. Cadê o PCzão? Está muito, muito bom. Esse jogo promete, hein? Xbox One, a gente percebe ele um pouquinho de serrilhado. Óbvio, né? O One X e o Série X está bem melhor em questão de resolução, né? Porque são consoles mais de resolução. Eles estão no modo qualidade ali. E o Série S, ele está bem, está bem também. Olha só a diferença de reflexo, né? Dá para a gente perceber a diferença de reflexo no carro também, a qualidade. Eu estou vendo ali que no Xbox One eliminou muito da qualidade de reflexo. Eu estou impressionado com a otimização desse jogo para quem vai jogar no Xbox One, cara. Está muito, muito bom. Aqui a gente tem o modo FPS, né? Que no Série S dá para a gente perceber um pouquinho, né? Em relação... O Série X é monstro, né? É muito bom. O One X não muda nada porque ele não tem modo qualidade e modo FPS, né? Só o Série X e Série S mesmo. Agora a gente tem aqui o Série S, Série X e o PCzão ali. Está muito bom, hein? Nossa, mano. Eu estou muito feliz porque está muito, muito bom em termos de qualidade. Principalmente para mim que estou jogando no Série S. Eu estou curtindo demais. Está muito, muito boa a qualidade. FPS. Olha, dá para ver a diferença. Está um zoom, né, cara? Lógico que depois que a câmera afasta, não fica aquela coisa... Olha só. Olha, mano. O One X está muito bom, hein? Qualidade. Série S e modo FPS. Série X, qualidade. E o Série X é FPS. Tira alguns elementos, né? Interessante, cara, isso. PCzão no talo. PCzão é brabo, cara. Quem vai jogar no PC aí? Olha o One. Olha só, mano. A diferença. O One tem um pouco mais de borrão, né? O One X está mais de boa. O One X e o Série E... O Série X é muito bom em termos de resolução, hein? O Série S está muito bom. Mas dá para a gente ver que o Série S, eu estou vendo mais elementos no chão do que o Série... O One X, né? Eu estou vendo mais elementos no chão ali. Interessante isso. E no fundo também. Dá para a gente ver que no Série S ali no fundo, nas montanhas, dá para você ver que tem um pouquinho de poeira. O One X, ele está mais... Não está tão... Está mais artificial, né? Se for comparar. Interessante isso. Na minha opinião, né? Deixe a sua opinião aí nos comentários aí que é muito válida. E deixa o like também se você gosta dos reacts. Eu estou vendo que o pessoal está mandando muito react para mim. A gente vai trazendo aí aos poucos, tá? Olha só. PCzão, Série S, Série X. Qualidade, né? PCzica, cara. Vamos esperar as placas de vídeo baixarem o preço aí, porque agora não tem condição não, mano. Xbox One. Está com o zoom aí, tá? Nossa, olha o One X, cara. Nossa. O One X está muito bom. Textura, né? Série S, qualidade, né? Modo FPS. Tira um pouco de elementos, né? Principalmente poeira. Série S, Série X, né? Nossa, eu sempre confundo. Você está vendo ali, né? Quais são. Às vezes eu erro aí. Pelo menos o cara está mostrando ali para a gente. PCzão é no talo. Tive uma placa de vídeo boa aí. Pô, velho. Está muito bom, hein? O trabalho de otimização que os caras fizeram, sensacional. Muito, muito bom. Olha, o Série S tem uma poeirinha também, né? Bem mínima. Textura. Está muito bom de textura. Os consoles da nova geração juntamente com o PC, né? Muito, muito bom. Olha só. Esse vídeo o cara soltou ele cedo, cara. Porque estava tendo os vazamentos ontem. Eu acho que é proposital esse vazamento. O que você acha? Deixe nos comentários. Eu acho que é de propósito esses vazamentos aí. Ah, do nada. Um cara lá da Zarabia jogando no Xbox One S. Do nada, cara. Pô, como? Libera para mim também, pô. Libera para um... É sempre uns canalzinhos fuleiros. Olha só. Não, o cara do Xbox One aí, fi, está de boa. Eu estou mais assim. Eu queria ver o Xbox One. E o One X, né? O One X, ele me deixou, né? Me deixou meio decepcionado. Porque eu esperava uns 60 frames ali. Porque a GPU, quem tem Xbox One X e entende de hardware, sabe que o Xbox One X roda de boa. Xbox One, 30 frames. Vamos ver se tem alguma queda. Vamos ver. A GPU do One X consegue rodar esse jogo a 60 frames de boa, mano. Porque eu não sei, né? O pessoal que mexe com esses jogos, eu estou vendo que eles não dão muita ênfase para a questão do FPS. Eu acho que eles não viram a importância que tem um FPS no game, mano. Parece que a gente descobre antes do que os caras, né? Tanto é que a diferença que tem... Ó, Xbox One X aí, 30 frames. Ele deu até uma subida de FPS ali. Mas não chegou a mostrar. É porque ele tem gás, né? Ele tem gás para rodar acima dos 60. Acima dos 30, né? Ele tem força. Eu acho que... Os caras quis economizar tempo, né? E fez só uma versão mesmo. Às vezes eu penso... Pô, velho, se a gente fazer uma versão 1080p, 60 frames... Os caras vão encher o saco, né? Então é melhor fazer uma versão 30 frames aqui com o máximo de qualidade aqui. Série S, qualidade, FPS. Estou vendo que a qualidade de vídeo do cara também não está lá essas coisas, né? Se a gente ver em outras comparações... Acho que é porque ele está dando um zoom, né? Eu acho, para tentar forçar o máximo possível. Série S, muito bom, muito bom. Os caras focou no anexo na questão do FPS... Não, do gráfico, né? Ah, essa galera do console é brabo, mano. Ó, Série X... É, eu acho que ele deu uma forçada na questão da resolução, né? Porque se a gente olhar as gameplays que a gente tem no YouTube, é lindíssima. E olha que o gráfico no Xbox One... Está muito boa, mano. Está muito boa se você pegar o jogo ali para jogar de boa. Tem muita diferença, né? De elementos no mapa, de uma versão para a outra. Muito, muito bom. Acho que depois desse Forza, eles vão ver a importância. Porque todo mundo vai dar moral para a questão de FPS. Olha... Xbox One... Está bem parecido, hein? Está muito bom. Muito legal, cara. Série X, Monstro e o PCzão. Mistério Online falou para mim que ele vai jogar na 3080. Na 3080, cara. Olha lá, mano. Dava para colocar o 1440 ali. 1080. Ah, o Série S ele vai a 1440. Se tiver monitor, né? Interessante. Ô... Meu monitor é 1080, Zé. O meu não vai até 1440 nunca. Monitor deve ser muito caro. O bacana é que o cara faz vários testes, né? Muito, muito bom. Essa comparação aqui, ela está muito boa, cara. Muito boa. Ah, esse jogo aqui. Eu estou doido para jogar. Ainda bem que não passa de hoje, né? Hoje, meia-noite e um, já dá para jogar. Tem o pessoal que vai fazer o esquema aí para mudar a data, né? Para jogar antes. Eu não vou arriscar, né? Porque a Xbox Brasil já conhece o canal. Então, se eu inventar de postar alguma coisa hoje, inventar a moda aí, eles vão pedir para eu me apagar, igual eu pedi o Série para apagar. Porque tem coisas que não pode mostrar antes, né? Muito bom. O PCzão é... Eu ouvi que o PC estava a 60 frames, né? Olha a 30 frames. No Xbox One. Está vendo o movimento? Como é que é? Pô, está muito bom no Xbox One, hein? Muito bom. Reflexo, tá? Olha o reflexo. Olha os NPC aí. Pegou todo mundo emprestado. Ah, no Xbox One X tem mais população. Ixi, no Série S mais gente ainda. Aí no Série X vai lotar. Ah, no Série X chamou gente. Vem cá, gente. Aí quando coloca no FPS, manda todo mundo embora. Vai embora, vai embora. Meu, tira mais gente aí. Aumenta o FPS aí. Eu vou ficar olhando para esse povo aí. Nossa, no Xbox One não tem ninguém na balada, hein? Teriguei, hein? Meu Deus. No modo FPS. Eita lasqueira, velho. Pelo menos o povo está com a aparência melhor, né? No FH4 está meio pixelado, né? Quando você encosta próximo deles. A distância. Eu acho que está medindo a distância, né? Pelo menos é meio inglês. Não é lá essas coisas, não. Mas parece que é isso mesmo. Mano, tirou o cacto que estava ali no modo FPS. Olha lá, voltou de novo no modo qualidade. No FPS ranca, quer ver? Olha lá, tira ele de lá. Tira os elementos do chão, né? Pelo menos não mexe no gráfico, né? No PC não tem, né? PC é rasgado. Hum... Dá para ver que o Série S, o Série S e o Série X e o One X, eles têm um gráfico bom, né? Têm um gráfico muito bom em termos de visual. Mas só não tem o FPS, né? Que eu gostei, cara. Quem nunca jogou, né? Não teve a experiência de jogar 60. Mano, pode ficar tranquilo. Porque eu mesmo, quando eu jogava a 30 frames, não senti nenhuma diferença. O brabo é quando você sai dos 30 e vai para os 60. Aí depois você não quer voltar, não. Porque é muito bom de se ver. É bem... É... A gameplay é muito bacana. Fica um pouquinho mais fluida, né? Pelo menos o FPS não cai, né? Pelos testes aí, ó. Não tem queda. 29, aquela coisa de 29, 28. Aí sobe. Tá bem... É... Bem fluido, né? Os 30 FPS. Muito bom. Tá vendo? Eu não tô vendo nenhuma alteração ali. Xbox One Next também. Xbox One Next consegue rodar isso aí, mano. De boa. 60 frames aí. Eu esperava um 60 frames. Eu tinha certeza. E o pessoal sabe que ele dá conta, né? Agora eu não sei. Eles tiveram que decidir. Ó, a gente teve ali uma alteração no gráfico ali, hein? Deixa eu ver aqui. Deu pra ver ali uma alteração ali no gráfico. No gráfico de FPS. Tá vendo aqui, ó? Tem algumas ondulações aqui de FPS. Algumas ondulações aqui nessa área. Interessante isso, hein? Hum... É, bateu 29 ali mesmo. Deu pra ver. Se você olhar ali, ele deu uma quedinha pra 29 ali. Eu preferia mil vezes, né? O One X rodando a 60 frames e com gráfico 1080, né? Mas, lógico que muita gente do Xbox One X aí vai querer jogar ele no 4K. Porque o One X tem GPU pra isso, né? Eu prefiro mil vezes o modo FPS. Mas tá muito bom. Aqui a gente tem a série S, né? Qualidade e desempenho. Tá bem... Eu acho que a forma como ele capturou, né? Vai fazer o quê? Vamos aí. Tá bom, né? Pelo menos dá pra gente ter uma ideia boa. Porque jogando mesmo ali, dá pra ver as gameplays que tem no YouTube. E você vê que o gráfico é melhor ainda. Aqui, série X, né? Qualidade FPS. Eu tô de olho ali no FPS pra ver se... Mas esses consoles da nova geração, eles são bem... São bem robustos, né? Em termos de qualidade. O One X deu uma... Soltou um pum, né? Na hora que passou ali próximo de alguns elementos, ele peidou na farofa ali. E caiu pra 29 FPS o One X, né? E os consoles da nova geração, pelo que eu estou vendo aqui, eu não tô vendo nenhuma alteração no gráfico de FPS. Tá bonito, olha, cara. Bacana o cara trazer esse monte de comparação pra gente ver. Quem tinha dúvidas, né? Em comprar pro Xbox One, cara. Eu... Nossa, eu compraria na hora. O meu aí, a partir de 249, né? Textura. O bom que ele mostra ali tudo, né? Textura, os bagulho tudinho. Bacana, cara. Pczão. Ó. Não, o Xbox... Eu tô de olho no Xbox One. Porque eu sei que o Série S e Série X tá muito bom. Tá muito bom, viu? O cara dá uma forçada na textura, né? Pra gente... Ó, mais um zoom aí pra gente procurar imperfeição. Olha o Xbox One. É, agora é o Série S, né? Série S e Série X. Qualidade FPS. Muito, muito bacana. One... Vegetação. O anexo tem mais, né? Tá no modo qualidade, ele sempre. Série S, qualidade. É quando vai pro modo FPS, corta tudo, né? Chama o cara com a motosserra e arranca tudo. Série X. Eu não vou jogar com a 30 frames. Eu nem... Nem por causa do... Nem na gameplay. Nem na gameplay. Eu quero 60. Qualidade... O bom que eu achava que o gráfico pro Xbox One ia ser ruim. Ia ser tipo... Quem jogou o Dusty Halley 5 aí no Xbox One? Mano, que trem cagado. Não, quem jogou também o Project Cars 3, né? No Xbox One. Meu Deus, aquilo ali é... Meu Deus do céu. Vai dar até vergonha. Agora o Xbox... Olha aí, mano. Tanto que tá top, cara. Não tem nada de borrão. A imagem no fundo, aquele borrão que você não vê nada. Não sabe o que tem lá no fundo. Tá muito bom. Engraçado. Ele rodou mais liso, né? No Xbox One. Em questão de FPS. Dá pra gente ver lá. Do que no One X, né? Acho que os caras botou muita qualidade no One X, né? Muito bom. Então, realmente, os caras fizeram um trabalho de otimização aí. Do jeito que eles prometeram lá, né? Disseram que a gente tem experiência com o Forza Horizon 3 no PC. A gente foi evoluindo. Forza Horizon 4, a gente tem uma... Tipo assim, no competitivo. A diferença de frame. O Forza Horizon 4 tem. Tá? A gente... Quem tem experiência aí, né? A gente já testou várias vezes. A gente viu, né? Que realmente tem uma certa diferençazinha aí. Até pra controlar uns RWD, né? Isso aí eu acho que eles não... Talvez não perceberam ainda. Porque eu acho que não tem um cara lá do game que... Ah, vou testar aqui no competitivo. Xbox One, Xbox One X. Mano, o que é esse Shadow aí, gente? Depois vocês deixam nos comentários aí os efeitos? Não sei nem se eu tô falando direito, hein? Olha só. Modo... Qualidade. Série X e Série S eu sei que tá top. PC e PC também tá top, né? A dúvida mesmo da galera no Xbox One. Olha só. One tá bem na fita. Mano, um console antigo, né? Xbox One é entre aspas, né? Mas ele é de quando, Xbox One? Tem um tempinho, né, véi? Xbox One tem um tempinho aí. No mercado. E o bicho tá trabalhando ainda. Tá bem demais. Tá bem demais. Ai, eu acho engraçado. O pessoal que achou que... Como ia rodar no Xbox One... Ia ser o mesmo gráfico. Os mesmos efeitos. Do Xbox Série X. Mano, eu acho engraçado os meninos. Ai, ai. Muito bom. FPS mod. Mode. A diferença de... Vegetação, né? Quem for jogar num PCzão aí top aí, hein? Uma 2060. Olha só. Engraçado. Eu não sabia, mano. O Série S ali... 1440 pixels, né? Eu não sabia que ele tinha essa opção de 1440. É Quad HD, né? 30 FPS. Pô, aí é top, hein? O meu monitor, ele reconheceu como Full HD, né? Porque o meu é um Acer KG241Q, 1080, 144... É, RETS, né? RETS. RETS. Eu não sei, RETS. Meu Deus do céu. O pessoal vai me zoar. Ah, não. Falei errado, de certeza. Ah, vamos ver aqui. Ali mostrou o modo FPS, né? Ah, deixa eu ver aqui. Xbox One tem reflexo, né? Hum, eu tô... One, One tem reflexo, cara. Pô, tá bom demais, pô. Os caras do Xbox One aí tá de boa. Ainda mais os caras que não tá nem pra questão de frame, né? Tá muito bom. Será que vai ter diferença na... Na... No competitivo? Ah, eu quero ver. Eu quero ver onde tiver Xbox One. One X, Série S, Série X, PC. Todo mundo correndo junto no modo online. Nuh! Eu quero ver como é que vai ser, velho. A bagaceira. Ai, ai. Tá muito bom. Modo qualidade, FPS. É... Praticamente igual. 30 frames de novo. Mostra pra nós aí. Vamos ver se vai ter queda aqui no Xbox One. Eu tô de olho ali no FPS. O Anex. Vamos ver. O Anex tá de boa, por enquanto. Vai, vai. Né? Depende muito do local, né? Onde ele vai passar. Mas deu uma diferença naquela primeira parte lá. Bem considerada, né? Série S, né? Tem as duas... Versões. Eu fico olhando ali. É o... Se vai cair o 60 frames. Porque... Modo de gráfico eu não vou jogar. Eu quero saber como é que tá o 60 frames ali. Acho que o cara, pra ele fazer esse trabalho, pra dividir a tela, eu acho que ele mexeu no tamanho, velho, do vídeo. Porque não tá... Não tá muito interessante de ver, né? Mas tá bom. Pelo menos a ideia aqui é mostrar a questão do FPS, né? É, nas plataformas de nova geração, eles dão conta de rodar de boa, sem quedas. Só o One X aí, que a gente viu que teve uma quedinha ali em algum momento, né? Então é isso. Eu vou deixar aí na descrição depois pra você conferir na íntegra. É, pelo menos eu só fiquei triste por causa do One X, né? Mas tá muito bom pra geração anterior. Deixa aí nos comentários o que você achou. Beleza? Até mais.